E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! E já estão disponíveis os jogos da Playstation Essencial desse mês de fevereiro, bora conferir? Lembrando que todos os jogos estarão disponíveis até o dia 7 do 3 de 2023, beleza pessoal? Então bora para a lista! O primeiro da nossa lista é o Evil Dead The Game. Assuma o comando de uma equipe de 4 sobreviventes, explorando, pilhando, produzindo, controlando seus medos e encontrando itens chaves para fechar a passagem entre os mundos. Esse é um jogo de ação! Bora para o próximo! Máfia Definitive Edition Nesse jogo, o refeito do zero suba na hierarquia da máfia durante a lenseca. Após um encontro acidental com a máfia, o taxista Tommy Angelo entra em um terrível submundo. Apesar da relutância em se relacionar com a família Salieri, Tommy logo descobre que as oportunidades são grandes demais para ignorar. Esse é um jogo de ação e mundo aberto. Bora para o próximo! O próximo da nossa lista é o Oli Oli World. Oli Oli World é um jogo de skate estilo plataforma cheio de personalidade. Faça um flip e mande a ver no mundo vibrante da Hadlai... Encontre personagens interessantes enquanto manda um grid. Esse é um jogo de esportes! Não me diga! Bora para o próximo! O próximo e último da nossa lista é o Destiny 2 Expansão Além da Luz. Parte em uma nova jornada. A fronteira congelada de Europa esconde muitos segredos do passado. Entre eles o poder sombrio e gélido da Estase. Trabalhe com a misteriosa estranha Exo para domar esse poder antes que sua inimiga Eramis, Aquel das Trevas, conceda suas tropas de decaídas. Para você utilizar essa expansão você precisa de Destiny 2 que é de graça e também vai estar o link na descrição. Beleza pessoal? Então esses foram os jogos da Plus deste mês de fevereiro. Todos os links estarão na descrição. Se você gostou desse vídeo dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation.